Inclusive dentro da LSMW, eu vou mostrar lá, você tem uma função para chamar eles, eu não preciso necessariamente entrar nessa tela. E lá ele mostra para você o layout, a estrutura que ele tem, ele funciona relativamente bem, dá para usar ele dentro da LSMW. Então, sim. Esses programas aí, então, são... Ah, eu entendi a pergunta. Muito boa pergunta, por sinal. É um programa localizado para a FI, somigra dado de FI. Então, ele praticamente, na verdade, mais precisamente, ele somigra dado de cadastro de imobilizado. Ah, eu quero fazer uma LSMW para lançar imobilizado. Eu posso? LSMW você pode, aqui eu não posso. Eu quero fazer um lançamento de venda de imobilizado, baixar minha carteira. Tudo bem que eu tenho ferramentas standard para baixar minha carteira de imobilizado. Mas vamos supor que você queira fazer por LSMW. Eu posso. Por aqui eu não posso. Aqui é exclusivo para lançar o cadastro do imobilizado. Você deu entrada, o compras lá, comprou. O cara vai, ele liga lá ou entra em contato com a contabilidade e fala, estou adquirindo aqui um bem. É uma máquina, um equipamento novo, uma máquina de corte para a indústria e tudo mais. A contabilidade informa o número do imobilizado, você põe no pedido esse número do imobilizado e aí a vida segue. Esse número do imobilizado é ele que nasce, por exemplo, nesse processamento. É claro que um só você vai na transação lá, S01 e cria. Mas quando da migração de dados, do novo sistema que está sendo implantado, você tem mil, dez mil, enfim. E é só para esse cadastro do imobilizado, esse cadastro que vai lá no pedido. Boa pergunta aí. Esse daqui não serve para lançamentos com valores. É bem localizado para FI. Isso aqui, depois, quando o material estiver disponível, eu estou indicando aqui alguns links com documentação importante que você pode consultar esse caso lá. Esse aqui é uma migração de fornecedor. Então, é um SAP Mentor da Índia, ele mora na Inglaterra, o Ravi. Ele fez um, ele blogou lá uma documentação que está bombando lá, que é muito prática. Então, vai ajudar muito aí. Mas ele fez para fornecedor. E aqui, alguns, é o WIC, é o WIC da comunidade SAP. Então, tem alguns pré-requisitos e informações importantes que você tem que tomar na hora que você estiver fazendo a migração. Isso aqui é uma discussão minha, que eu comento alguns dados sobre fazer a migração no fim do ano ou no meio do ano. Então, foi uma pergunta lá, uma dúvida de alguém. E eu fiz um comentário que ficou grande, virou até uma documentação e eu recomendo aqui. Depois isso aí vai estar disponível. Falando um pouco aqui da transação em si. Então, que transação é essa, LSMW? Como eu falei, ela não é específico de módulo, né? Então, ela pode ser usada para qualquer outra ferramenta. Eu posso ter uma transação, por exemplo, você abre uma tabela de customizing. Como eu já fiz, eu tenho um processo dentro do EFI que é o intercompany, né? O BBS no A. Vocês podem até conhecer. Então, para linkar uma empresa com outra, eu tenho que fazer um relacionamento. Se eu tenho, por exemplo, é um template de uma construtora. Eu tinha 190 empresas. Cada prédio, cada construção da empresa, cada prédio e produto daquela construtora, era uma empresa, por vias legais e fiscais. E eu tinha 190. E ele queria fazer uma operação intercompany. Falei, eu vou passar um ano aqui amarrando uma empresa com outra. Então, eu abri a tabela e vi a LSMW, acessei a EC16 e coloquei o input lá. Então, eu preenchi tudo na planilha Excel. E foi, acho que foi mais de 600 linhas de cruzamento lá. Ah não, acho que bem mais que isso. Mais de mil até. Porque você multiplicar 190 por 190, vai dar um número alto aí. Por LSMW. Uma transação que todo mundo quer que o EFI não tem. O Standard não tem. Estorno de pagamento ou compensação. FBRA. No Standard, é na mão. Ah, eu fiz, olha, então eu não conto as a pagar. Eu rodei F110, baixei aqui 300 itens. Tudo errado. Estava com data de vencimento para o mês que vem. Acabei baixando agora. O que é que eu vou fazer? Sente e chora. Porque FBRA é um por um. Eu vou ter que entrar um por um, vai. A menos que você conheça a LSMW. E você faça a LSMW para a FBRA. Ah, qual que é a diferença? Eu aprendi lá que eu faço migração de ativo fixo. Na hora a gente vai ver. Ele tem, não sei se alguém já mexeu com o SHDB, que é, você meio que fotografa uma macro de Excel. Imagina uma macro de Excel, que depois no final você, tudo que você fez, ele grava em algum lugar e ele repete. Então é uma gravação. É só mudar o código da transação e fazer a gravação na transação que você quer. Eu costumo dizer que a LSMW é feia para quem não conhece. Se você faz uma vez, acabou o mistério, perdeu a graça. Então aqui, só para a gente entender, eu tenho 14 passos. Daqui eu acho que 5 passos a gente não usa. Alguns passos são obsoletos. Esse segundo já é automático aqui, a gente vai ver isso depois. Eu tenho o menu de usuário. Eu tenho várias opções arcaicas, porque é uma transação que não sofreu muita mudança desde que foi criada. Então eu ligo e desligo a coluna de números, só para ficar bonito. Eu aciono o duplo clique ou não, porque eu posso deixar o mouse aqui, o meu ponto de inserção, e executar. E aí eu entro nessa opção. Então, se eu quiser com duplo clique, eu clico duas vezes e ele já vai. Então, algumas opções pequenas aí. O overview, eu posso, por exemplo, se você quiser levar, informar para alguém, olha o que tem feito aqui, olha. Eu tenho uma LSMW, mas o que é que você fez nela? Quais são os objetos que você usou nela? Que transação? A falar, meu, só entrando no meu sistema para ver. Não, não precisa disso. Você pode clicar em object overview, ele vai dar um relatório de tudo que está aqui dentro, que você pode compartilhar com outra pessoa. E aqui o action log, que você pode acionar ou não, customizar essa visão aqui. Eu quero tirar itens que eu não estou mexendo. E tem mais itens que podem entrar aqui também. Por exemplo, a LSMW, ela aceita códigos ABAP. Então, eu posso fazer uma migração de dados inteligente. Eu não sei, eu não confio no cara lá do CO lá, o que usa lá. Acho que ele não migrou o centro de custo. Se eu jogar minha planilha para dentro aqui, vai dar erro. O que é que você pode fazer? Eu posso colocar um código aqui, ABAP, que ele só lê aquela linha, ele só prossegue com, aliás, só lê a planilha inteira, se tudo que está nela, todos os objetos dela, conta, empresa, centro de custo, estiverem devidamente criados. Então, ele faz um cheque nisso. É um exemplo que acontece. Então, no rollout que eu passei, eu especifiquei isso aí, o ABAP construiu, ficou muito mal. Vai ficar muito lento, né? Ela demora horrores aí. Mas você sabe que ela não vai parar. Você vai rodar o processamento, ela vai seguir andando. É uma opção. Dentre outras opções que a gente tem aí com ela. Então, aqui eu fiz um, eu coloquei esse nó aqui, que é para a gente tentar no visual entender o que é que essa transação faz. Eu tenho de um lado minha planilha Excel. Aqui são as colunas que eu tenho, né? Então, a planilha, cada linha da planilha vai ser um registro. Ou seja, cada linha da planilha é um dado mestre que eu vou criar. Então, minha primeira coluna vai ser classe do ativo, segunda empresa, terceira descrição, descrição mãe do item, porque eu posso ter sub-itens, enfim, placa de veículo, quantidade, valores, depreciação acumulada. Monto minha planilha. Dentro de um projeto, o responsável por essa planilha aí é o Q-user da implantação do ativo fixo. Então, o consultor limita-se a construir isso aqui, passa para o Q-user lá e fala, meu, preenche aí. Tem 100 mil ativos fixos. Então, você vai fazer 100 mil linhas aqui dentro desse Excel. Então, essa é a minha planilha. Então, eu chamo isso aqui do Source Fields. Então, Campos Fonte. É a minha fonte do input da transação. Eu vou amarrar isso aqui. Aí eu falei do SHDB, né? Então, aqui é o Recording. Display Recording. Essa tela aqui, que é a primeira opção da transação, a gente vai ver depois, ele já me permite aqui fazer, como eu dei mais ou menos o exemplo da macro, eu vou gravar mais ou menos uma macro da minha transação. Eu vou pegar um modelo, você pode pegar simplesmente um cadastro de ativo fixo que alguém já criou, que ele já fez, e fazer igual, só para gravar os campos. Todo campo que tiver valor ali dentro, que você clicou, ele vai sair aqui, ele está sendo lido. Então, ele grava aqui esse Recording, por exemplo, a S01, a S91, que é a transação da migração. A S01 é a que fica liberada para o dia a dia. A S91, ela é bloqueada desde sempre, ela só entra na migração, porque ela abre campos que não deveriam ser abertos no dia a dia. Por exemplo, data de incorporação, essa data é automática. Nela não, ela está aberta para sempre, para a migração, né? Mas depois o cara de base tem que trancar isso aí, é perigoso deixar aberto. Então, estou pegando a minha transação, amarrando com Excel, através de quem? Dessa tela aqui, o Field Map and Conversion Rules. É aqui que eu posso até inserir códigos ABAP, como eu falei. Então, nessa tela, não está dando para ver muito bem aqui, mas eu estou pegando aqui esse campo, por exemplo, a classe do ativo fixo, que veio do Source, está escrito aqui Source, e conectando ele com o meu mapeamento aqui. Então, já sei que o campo ANLKL, que é o campo Asset Class, ele está amarrado, essa primeira linha, com esse cara aqui, que é do meu mapeamento. Então, eu vou fazendo todas as amarrações do Excel com os campos da transação. Então, isso aí já começa a fazer sentido como que ele vai trabalhar. Então, seguindo andando aqui, depois a gente vai ver um passo a passo, tá? Isso aí é só para vocês especificarem. A gente já pula aqui para requisitos. Então, eu falei ali da migração, eu cheguei a comentar aqui, que tem dois tipos de migração, no final do exercício e no meio do exercício. Então, a LCMW, ela vai me fazer o link da minha planilha Excel com a execução da transação. Cada linha é um registro. Cada linha do Excel vai ser uma vez que eu fiz a S91. A diferença é que eu não preciso ir na S91 100 mil vezes. Ele lê o Excel e o sistema faz sozinho lá de uma vez só. Um detalhe daquele programa que a gente falou, um dos programas, ele coloca dados direto na tabela. Então, ele ganha performance, mas, de certa forma, ele pode colocar dados inconsistentes. Daí ou depois. Então, vamos adiantar um pouco. No final do exercício, essa aqui é a melhor migração. Por isso que, geralmente, implantações preferem-se, não só pelo lado do ativo fixo, mas em outras áreas também, fazer sempre na virada de dezembro para janeiro. No fim do exercício fiscal, né? Então, você não tem problema contábil, você faz o encerramento lá das contas de resultado, apropriação de custo, de lucro, sem de lucro. Então, não tem problema quanto a isso. No ativo fixo, é muito mais fácil também. Se eu pego aqui essa migração, eu só tenho que me preocupar com o passado. Até porque eu não tenho 2014 ainda. Eu coloquei nesse exemplo de 2014. Já quando eu faço no meio do exercício, se eu tenho um live ali para junho, aí eu tenho um problema. Eu tenho que fazer duas migrações para ativo fixo diferentes. Eu tenho que fazer um mapeamento para o meu passado, do ano passado, o exercício que está encerrado. Mas eu tive um pedaço aqui no exercício que já andou, né? Vamos supor que eu esteja aqui em novembro, ou junho, meio do ano, junho, julho. Eu já tive ali seis, sete meses que já andaram. Ele vai em outro lugar isso aqui. É uma informação que vai ser tratada diferente dessa aqui. É outra migração. A transação é a mesma, mas ele muda o mapeamento. Então, a LSMW, muita gente até tem dificuldade por causa disso. Eu estou com a mesma transação, mas dependendo do dado que eu entrar, ela muda campos na tela. Então, ela é muito dependente de status de campo. Se você mudou o campo na tela, logicamente, a minha planilha tem dez colunas. O cara colocou um campo aqui que aparece uma informação a mais, eu tenho que fazer onze colunas. Dez colunas vai dar erro. Então, eu tenho que fazer uma planilha de dez colunas, uma planilha de onze colunas e fazer duas etapas. Então, quando eu fiz esse projeto aqui, por exemplo, esse aqui é o de 2012, o rollout da Atos Origin. Então, eles estavam migrando a México, Colômbia, Chile, Argentina e Brasil, no meio do ano. Então, foi uma confusão. Tinha muito item, só o Brasil, sempre o Brasil, para complicar a localização, 15 mil itens. Então, eu tenho que fazer duas planilhas diferentes, porque era no meio do ano, o go-live em junho. Onde é que eu defino isso? Eu defino essa data nesse Customizing. Aqui eu coloquei Orpha. Você sabe que é o Spró, que é o Implementation Guide. Mas, se você digita a transação Orpha, ele já vem no Customizing só do ativo fixo. É mais fácil para você visualizar. Então, esse é o Customizing de todo ativo fixo. Então, aqui eu defino a minha data. Nesse caso aqui, nessa transação, eu colocaria junho. Sei lá, 30 de junho de 2014, por exemplo. E nesse outro aqui, eu colocaria 31 de dezembro de 2013. Então, é nessa transação aqui. Aqui embaixo, caso seja durante o fiscal IR, nesse caso aqui, eu tenho outro problema para customizar. Eu ganho uma customização a mais. Eu tenho que dizer a partir de que mês ele vai depreciar. Então, aqui eu vou ter que também dizer o início da depreciação. Bom, se é no final do exercício, eu sei que o ano está todo vencido. Ele vai começar em janeiro. O sistema já entende isso. Se eu coloco 31 de dezembro aqui, ele já sabe. O cara está 31 de dezembro, só pode ser janeiro. Mas ele não lê essa informação para o meio do exercício. Porque existem variações do processo. Eu posso muito bem estar migrando ali, mas eu tenho um ativo que vai começar a ser depreciado em 2, 3 meses. Ele dá essa abertura. Então, eu vou passar rápido essas transações. Essas são as transações de input. A gente já vai ver isso lá no nosso processamento. A S91. Eu só queria falar dessa tela aqui. Então, nessa migração, vocês vão ver o que é mais fácil. No fim do exercício. Eu preencho o valor de aquisição e o que eu gastei até hoje. O que foi depreciado até hoje. Sei lá. Comprei a 5 mil, depreciei mil. Então, você vai informar aqui. E aqui aparece um valor líquido. Simples. Na hora da migração, a gente se preocupa com isso. Então, essa aqui é durante o exercício. Agora, quando eu tenho aqui em exercício encerrado, aí eu ganho mais dois tipos. Eu vou ter incorporação no exercício encerrado, no ano anterior, e tenho no exercício corrente. Como é que funciona isso? Se eu fiz a migração no fim do exercício, eu só preciso colocar aquela tela anterior. O valor do bem e o que ele foi depreciado. Acabou. Se eu estou no meio do ano, eu ainda tenho que ter... Então, são três planilhas que você tem que fazer. No meio do ano, eu tenho mais dois tipos diferentes. Porque eu tenho mobilizados que eles foram adquiridos no ano corrente. Então, ele tem que tratar diferente. Por exemplo, aqui, eu tenho que descontar o valor do que ele depreciou nesse ano ainda. Então, é mais complicado. Eu tenho o valor de aquisição, a depreciação ordinária e descontar o que foi esse ano ainda. O sistema não lê isso aí. Você tem que dizer para ele. Eu estou em junho, então junho são seis meses. Então, eu vou pegar a depreciação mensal, vou te explicar por seis e colocar aqui. Então, você tem que dar essa informação. E aqui, olha só. Quando a incorporação é no exercício corrente, no ano atual, você ainda tem que fazer uma espécie de lançamento. Você tem que dar uma transação aqui, colocar o movimento do imobilizado, que é o 100, né? E aí dizer qual foi o valor de depreciação, acumulação. Aqui é a taxa de depreciação, o book de depreciação, a data do ativo fixo. Eu estou dizendo os valores de depreciação. E aqui é a área em euro. Faz a conversão em euro e alimentar a área de avaliação. Está aqui, mas a gente não precisa se preocupar com dados gerais de ativo fixo. Então, isso são cuidados e pré-requisitos. Lá naquele link que eu passei, ele também tem explicando isso aí. Depois vocês dão uma olhada lá. Só avançando aqui. Determinação de contas, não vamos entrar em detalhes, só para saber que tem aqui. No final do ativo fixo, aí você fala, poxa, depois de todo esse perrengue, uma planilha extensa, ufa, conseguimos. Então, o ativo fixo foi migrado, rodei a LSMW e foi migrado. Não. O ativo fixo, ele tem uma complicação ainda que, por exemplo, o cliente fornecedor não tem. Quando você faz a migração de cliente fornecedor, ele já alimenta a contabilidade e o financeiro. O ativo fixo é diferente. Eu tenho que entrar na OASV, calcular todas as contas da O90, determinação de contas, todas as contas por classe do imobilizado e fazer um lançamento nelas aqui. Outra transação muito perigosa que tem que estar bloqueada, a OASV. Porque a conta do imobilizado, ela tem uma característica, ela é conta de reconciliação. Ou seja, o sistema não deixa lançar diretamente. Só posso lançar numa conta de ativo fixo através de um ativo fixo. Tem como ver, por exemplo, estou no pedido, lancei o ativo fixo lá, fiz a revisão de faturas, miro, entrei, gerei a fatura. Beleza, lançou. Se eu pegar aquele ativo fixo lá, a conta dele, e entrar, por exemplo, no FB01, que é um lançamento direto em FI ou FB70, ele vai dar uma mensagem de erro. Lógico, eu estou querendo trapacear o sistema, estou desvinculando o meu patrimônio do lançamento contábil. O sistema não deixa, isso aí é típico. E essa transação permite isso. Então, ela seria o FB01, de FI, que lança na conta. Então, só para migração de dados, isso aí. A OAMK, ela é parecida com aquela. Eu consigo desbloquear, por exemplo, a conta, ela está aqui marcada para ativo fixo. Se eu pegar para lançar ela na contabilidade, eu não posso. Mas se eu entrar aqui, eu posso deixar em branco. Então, eu posso usar, por exemplo, o FB01 para uma conta de ativo fixo, através do OAMK. Também é outra transação só para migração de dados. E agora vamos ao que interessa, passo a passo. Falando aqui da transação da LSMW, eu tenho uma opção aqui que é muito boa para o sinal. Quando eu gerar documentação, eu nunca fiz isso. Será que dá para colocar um arquivo .txt dentro de um documento? Dá, né? Acho que doc que não dá. Eu vou colocar um exemplo meu, que é esse aqui. Esse aqui foi meu projeto de migração de dados. Aqui tem algumas coisas do razão, quanto você receber, apagar. Mas o que interessa para nós é aqui o ativo fixo. Não, eu vou colocar tudo, que aí fica com o modelo. O que é que vocês fazem com isso aí? Vocês colocam aqui nesse caminho da transação, importar arquivos, indica o diretório que ele está e ele liga isso aqui. É como se vocês tivessem feito aqui, olha, acho que umas 20, 15 ou 20. 15 ou 20 mapeamentos de LSMW completo. Então, você já tem aí, é só pegar a planilha e começar a rodar. Já está pronto. Então, é muito bom isso aqui, porque você não precisa de requests. Você não precisa transportar requests entre sistemas. Se eu pegar isso aqui do QA e jogar na produção, ele vai colocar do mesmo jeito. Então, a LSMW, ela tem essa facilidade. Então, você pode importar e exportar. Você pode ir no projeto, o cara está tudo pronto lá. Eu fiz a migração, ó. Pô, me dá o teu arquivinho lá. Pega para mim ali, que eu quero levar lá para casa. Fazer o que com ele? Não, vou guardar. Então, é muito bom isso aí. Sem precisar transportar via request. E aí, espero que dê tempo ali. A moça já falou cinco minutos. Então, manutenção de dados, de objetos. Esse aqui é onde você vai fazer a gravação. Você vai entrar na transação. Vai dar o nome lá, né? Você vai dar o nome da... Eu quero chamar minha planilha... Isso aqui tem que entender que aqui é a transação, né? Poderia colocar aqui, ó. Uso da transação a S01. A S01 é a transação. Confirma aqui. Aí, ele já liga na transação. Você já sai dali. Ele já entra na S01. Você tem que ter em mãos aí... Pode ter uma janela separada com um ativo fixo que já existe na empresa. Para saber que campos aquela empresa já usa. Classe, empresa e asset number, types, vai ser sempre um. E isso aí é básico. E aí você vai. Eu não vou navegar pela transação. Mas ela vai passar. Vai pedir descrição. Vai pedir centro de custo. Vai pedir valores. Vai pedir um monte de coisa. Terminou isso aqui, o sistema capturou todo mundo. Então, o que você entrou de valor aqui, ele já capturou. É... Aí ele vai aparecer tudo aqui em branco, né? Aquela coisa em branco aqui. Vai trazer só isso aqui para vocês. E o valor que você entrou que está aqui. Quantidade, um e tal. Aí tem os botões que tem gente que não usa. Tem gente que vai... Até eu mesmo, confesso. Passei muito tempo escrevendo na mão aqui. Porque isso aqui eu copio para mandar para a planilha. Depois que eu descobri aqui, para que serve isso? Você clica em default, ele lê o campo técnico e já escreve aqui. Já vai tudo. Então, eu passei um bom tempo comendo essa bola aí. Depois eu aprendi. Faz parte. Não gostei da migração. Acho que faltou aí um campo aí, não sei o que é que foi. Eu posso repetir a gravação, sem problemas. Ah, eu não quero... Eu tenho um campo aqui, por exemplo. Tem ativo fixo que ele tem projeto. Tem ativo fixo que ele tem centro de custo. Mas na transação lá, ela foi customizada lá para não aceitar os dois. Como é que eu faço? Aí eu vou lá e coloco campos manuais. Aqui, eu ainda posso colocar manualmente campos aqui. Então, tem essa ferramenta aí. É bem maleável. Feito isso, eu já tenho... Isso aqui é uma dica pessoal. Você digita percento PC. Aí eu costumo fazer a minha planilha a partir dessa tela. Então, eu copio toda essa tela aqui. Jogo no diretório. E já faço a minha planilha de migração. Faço a minha coluna, os campos. Isso aí já é uma preparação para um outro passo que a gente vai ver. Coloco aquele texto que está lá. Não precisa digitar nada, já vem. E chamo os campos e caracteres. Veja bem. Ah, mas tem uma data aqui. Você botou C na data. Por que você não botou data? Não tem problema. Você pode colocar tudo caracteres e respeitar aqui o tamanho dos campos. Ah, como é que eu acho esse tamanho do campo? Aí você vai ter que entrar lá a SE11 e sair investigando, né? Porque eu, por exemplo, como eu já fiz aqui, eu tenho vários modelos. Então, eu sempre puxo o meu modelinho, não preciso esquentar a cabeça. Mas tem que também colocar o tamanho. Porque isso daí eu estou montando a minha planilha Excel. Eu tenho a transação, a S91. Falta a meu Excel, que é o Source, a fonte. E aqui eu faço a minha planilha. Eu transformo isso aqui de colunas para linha. Eu faço o cabeçalho. E aqui embaixo, aí eu preciso que o Quser, que conhece o processo de negócio da empresa, preencha para mim. Vai demorar? Vai. Mas tem que fazer. E cada linha, como eu falei, cada linha do meu Excel é um processamento da transação de criação do bem. Pulei o item 2, já vai automático. Então, mantém Source Fields. É aquilo que a gente fez lá, né? Clico na opção aqui no quadradinho. Você pode manualmente colocar um por um. Mas você clica no quadradinho. Dá um Ctrl C e Ctrl V do Excel. Já vem com o tipo caractere, tamanho do campo e a descrição. Aí fica assim. No final sai isso. Então, eu já coloquei o meu Excel dentro do sistema. Olha lá. E agora eu vou fazer lá o nó. Lembra do nozinho? Eu vou fazer o nó aqui. Dentro do nó, entrei na transação. Vem tudo assim, né? Ele mostra para mim aqui quem são os campos mapeados. Isso aí veio da OLA 02, veio da transação S01. Ele leu a transação S01, mas ele ainda não sabe o que tem no seu Excel. Ele precisa saber o que é que ele tem lá. Aí tem outra dica. Eu também já pastei aqui, né? Você vai aprender aos poucos. Você costumava clicar aqui e adicionava campo. Mas aí você tem um atalhozinho aqui. Por isso que eu crio sempre minha planilha Excel daquela primeira tela. Eu dou o percento PC, porque eu chamo a minha coluna, que eu poderia chamar de qualquer coisa, eu chamo ela do meu campo técnico. Porque aqui com esse atalho ele lê. Então, eu clico na opção Auto Field Mapping. Aqui é só dar o Enter. E aí ele já tem uma proposta. Ele entendeu lá que o ANLKL já está lá na planilhinha que eu fiz. Eu coloquei a coluna do meu Excel igual o campo técnico da transação. E aí ele achou, automaticamente. Então, quando eu confirmo isso aqui, aí ele já preenche todo mundo aqui. Eu vou dando Enter ali e ele vai lendo para mim. Então, se tiver 100 itens aqui, eu vou levar pouco mais de um minuto ou dois para preencher tudo. Se fosse fazer um por um, demorava mais. Isso é uma dica de processamento. Feito isso, o item 6 ali a gente não precisa, ele vai automaticamente. Especificar arquivos. Eu vou dar o caminho lá no diretório e colocar. Isso aqui já não é mais alguma coisa técnica, é mais coisa de detalhes. Eu vou dizer o diretório que vai ao meu arquivo, o tipo de arquivo. E aparece essa tela aqui. Eu dou dois cliques naquele campo lá e ele me traz para cá. Então, eu digo o diretório que ele está, o nome do arquivo, coloco uma estrutura só por tabela. Eu posso colocar múltiplas estruturas, mas isso aí já é outro template. Tabulator, se eu quiser via TXT separado por Tab. Ou o mais comum, o preferido. Você clica em Others, coloca ponto e coma, que aí você usa o CSV. Então, você faz o Excel. Do Excel, você grava ponto CSV. Deixa aqui nessa opção o ponto e coma e ele já vai ler aquilo para você. E o resto mantém padrão. E aí a gente anda com ela. Separei esses campos aqui, que eles têm um processamento parecido. Ele lê o Excel, lê a planilha Excel, vê se está ok e exibe. Você pode conferir a sua migração antes de rodar. E é mais ou menos assim. Na opção Read Data e Convert Data, ele tem a mesma telinha, ele aparece igual. E aí ele vai dizer para você, você tem, eu li 39 linhas, escrevi 39 linhas. Até então não deu problema. Se dá problema, ele vai dizer aqui, um. Nossa, eu coloquei uma planilha enorme, só tem um aqui, tem alguma coisa errada. Então, isso aí você já vai controlando ela. E ele no final aparece assim, né? O primeiro é só para exibir os dados que estão no Excel. O segundo, ele já exibe os dados da transação. Ela, inclusive, aparece aqui. Essa daqui é o mais importante. Se ele apareceu aqui, ele vai para o sistema. Você pode dar um clique em qualquer linha dessa aqui, por amostragem, e checar o conteúdo da sua migração. Então, por exemplo, esse item aqui, minha classe é 2159, a empresa 0745, um hack de comunicação, descrição do bem, e por aí vai. Aí você olha, fala, não, é isso aqui. Está certo. Está certo. Você pega uns 10 itens, faz uma amostragem, como quiser. E aí a gente começa. Vamos criar o Betinput Session. Você dá o nome da pasta do Betinput que você vai querer. Depois do processamento, você pode manter ou não a pasta lá, ou apagar da SM35. E aí eu vou rodar. Quando você clica aqui, ele já traz da SM35. O que eu costumo fazer? Eu posso rodar em background ou exibir erros. eu costumo rodar uns 5 itens em foreground mesmo para ver se ele está com o centro de custo criado, o que é que ele tem lá. Você pode pular uma... Você vai ver a tela, né? É como se você estivesse rodando a S91. Então, você pode dar um barra N para pular linhas, pular registros, ou N-end para sair do processamento. Então, eu costumo fazer o seguinte. Eu vou lá, rodo 3, 4, quando eu estou satisfeito, eu dou um N-end, volto para essa mesma tela, aí ele fica como erro aqui, mas não é erro, na verdade, o que é isso aí? E processo de novo e põe em background. Já está criado, então vai. E aí deixa, se for muito longo, no outro dia você pega aí e vê como é que está. Outra dica para analisar erros. Isso é uma dica pessoal minha. isso foi até, eu aprendi na SN, né? O indiano lá comentou. Como é que eu faço para extrair o log para saber o que foi errado e o que foi certo? Porque eu estou com 100 mil itens na planilha e alguém ali está errado. Eu não sei quem é. E agora? Eu tenho essa ferramenta aqui. Eu consigo chegar nessa tela, clicando aqui, selecionando a minha linha da SM35, clicando em log, chega aqui no log, eu consigo dar um CTRL P, CTRL P como se fosse imprimir e chego nessa tela aqui. Na verdade eu dou dois cliques aqui e eu chego aqui. O CTRL P vai levar para outra tela. Daqui eu consigo ver, mas só que, por exemplo, para localizar eu vou ter que sair dando a barra de rolagem. Eu quero buscar no CTRL F que fica mais fácil. Eu digito o número do ativo fixo, eu digito a palavra erro, ele me traz uma lista de quem está errado. Você faz um CTRL P aqui e ele traz aqui, ele já muda o padrão. de ALV ele passa aqui para essa visão. Aí eu consigo usar minhas ferramentas, consigo usar um monte de coisa, dou um totalizar, posso dar um percentual PC e mandar para o Excel. Então é uma forma de você controlar ali a migração. E aí no final, a R01, listar o imobilizado, valor de aquisição, depreciação acumulada, valor líquido. FBL 3N, eu vou ver a conta contábil dos ativos fixos, que se lançou, essa é a conferência que se faz. E aí, fim de papo. Alguém tem alguma dúvida? Só fazendo, né? Quem? Pois não? Você colocou lá, exibir, só erros, bateu lá até errado. Sei lá, acontece muito. Você não sabe como acontece. Boa pergunta. Você está lá o valor. Era a planilha, por exemplo, de um cara da Colômbia. Colômbia não tem decimal. Não precisa nem dizer que o que usa mandou com decimal, né? Aí, jogou para dentro lá, já bateu, já deu erro. Aí ele, você tem que ver lá. Se dá erro, você tem que parar onde está. Eu costumo fazer o seguinte, eu localizo quem é o imobilizado e faço uma nova planilha do que sobrou. Faço minha nova planilha e começo um novo, não um novo LSMW, porque ela já foi, está pronta. Começo, só vou aquelas últimas partes aqui. Você volta aqui. Eu volto desse ponto aqui, coloco lá, eu já tenho a minha, eu coloco minha planilha dentro do diretório e faço a leitura dos dados, converter os dados, isso aqui é o importante para o sistema ler. e aí faço de novo. Quer dizer, toda vez que der erro, você recomeça do ponto 7. Toda vez que der erro. E tem um limite do número de registro para o Excel? Nunca encontrei limite, não. Não, eu diria, pode ser que tenha, mas eu diria que não, eu nunca encontrei. Eu já fiz isso aí até para 60 mil itens. Por que você foi contar com o import do Excel que são 65 mil linhas de... O Excel tem limite também, né? Não, agora não tem mais. Não tem mais? Na versão antiga, é o 7 tinha, né? Nunca encontrei limites aí. Ele demora. Quanto mais itens demora, mas eu nunca encontrei limites. É até uma boa pergunta. Pode ser que tenha, mas eu nunca encontrei. Eu não tenho certeza. A princípio é limitado, né? Porque se você vai migrar, por exemplo, na OP&L tem mais. Conta de resultado é bem maior. Você define lá se você quer, se ele encontrar algum erro de passe para o registro seguinte? Via BAP, sim. Vamos dizer assim, o LSMW inteligente, né? Quem fez lá foi o argentino que estava no projeto, o cara, a BAP. Então, ele dá, inclusive, ele dá um relatório no final. Ele desenvolveu um relatório aqui. Você, quando faz aqui essa etapa converter dados, ele vai convertendo, vai... Aí demora muito. Demora 3, 4 horas. Então, porque também era muita coisa. No final, ele aparece uma lista de saída, até com aquela luzinha verde, amarela, vermelha. Faz... Dá para brincar muito aqui. E aí, ele dá ali, né? Ele fala inconsistência tal, item tal. E aí, ele faz o que você quiser. É muito legal. Inclusive, até... É... Teve um cara que falou que fez, né? Tem uma opção aqui que eu abro, eu clico aqui e eu coloco mais um item aqui que é para ver o código que fica, né? Porque isso aqui, na verdade, ele constrói um programa de esforço repetitivo. Se vai um desenvolvedor ali, copia aquele código fonte, você pode fazer um programa em cima do que você mapeou aqui. Então, tem muita gente que fala que não presta, porque tem muito select, select em cima de select. Enfim, é uma opção. Não sei até que ponto ajuda. Então, é... Basicamente isso. Toda vez que você bateu ali, você tem que ter... Você tem que ser organizado. Não é fácil, não. Dá muito problema isso aí. Se for organizado, ou seja, eu costumo fazer minha pastinha, né? Primeiro processamento. Coloco a minha planilha lá, o que foi, eu coloco. Itens, né? Que foram rechaçados. Eu vou lá no Ctrl P e tal e pego eles e tiro da minha planilha e vou ver o que tem e sigo lá. Então... e aí eu volto lá para o item 7 e recomeço tudo de novo processamento para não perder nada. Ao mesmo tempo que você vai fazendo isso, você já vai tirando os saldos, né? Você tem que ter um controle dos saldos do que você está lançando ali. Então, se você for organizado mesmo, não dá problema. Agora, se estiver fazendo migração de ativo fixo, vendo um monte de coisa como é de costume, tem uma grande chance aí de dar uma série de problemas. Mas o ativo fixo tem uma vantagem. Ele aceita tudo, né? Eu costumo dizer que o ativo fixo aceita tudo. Eu migrei e foi tudo errado. E agora? Não precisa jogar nada fora. Você faz uma LSMW de modificação, tudo o que você colocou ali dentro, se você gravou o número do imobilizado à empresa dele, tudo o que está lá dentro você muda. Então, eu posso tirar um relatório pelas tabelas do que eu migrei e depois mudar tudo. Aconteceu também uma vez. Fiz uma migração. Não sei o que aconteceu, que a coluna do valor deu um pulo para frente lá e quer dizer, um estava com o valor do item da frente. Ou seja, mexeu em tudo. Eu fiz o LSMW só para valor, ele atualizou só os valores. Ficou bom. Agora, até quando? Eu podia até ter colocado aí. Me lembrei agora. Até você rodar a primeira depreciação. Se você rodou a primeira depreciação, zoou tudo. Não tem mais jeito. Então, não mexam assim. Nunca rodem uma depreciação sem que a migração esteja completa. senão ele fecha certos campos lá. Outra coisa, fiz a migração, não gostei, eu jogo tudo fora, porque não é contábil isso aqui. Ah, eu não vou perder tempo aqui atualizando o valor, eu estou com uma carteira de 30 mil. Você joga tudo fora. Tem uma transação que elimina o imobilizado e recém-criado. Então, eu descarto todo o bondo e faço de novo. Então, o ativo fixo é muito fácil por causa disso. Não, fácil não é a palavra correta, mas ele permite que você faça correções. coisa que é mais amigável. Muito bem. Muito bem. Já, por exemplo, um fornecedor, conta de resultado, conta contábil, o que lançou nunca mais sai dali. Então, é muito complicado. O lançamento contábil é eterno. Então, lancei errado. O estorno é um lançamento igualzinho com sinal trocado e fica aquela sujeira no sistema. Então, obrigado a todos pela presença, espero ter ajudado aí. Por favor, fique à vontade para anotar meus contatos e aí vou disponibilizar o mais rápido possível essa documentação na rede, na comunidade e aí vocês vão ter acesso a todas essas telas aí que a gente viu. Alguma pergunta, pessoal? Tem empresas que não estão que eu já trabalhei que não deixam você fazer esse dado. É verdade. Porque, por exemplo, é uma transação que multiplica o erro, né? Se o cara ficar na mão errada, você pode zoar todo o sistema. E você precisa dar acesso também, né? É, a transação S91, a transação de migração. Se você for fazer isso aí, tem que dar acesso para a pessoa, o seu perfil tem que acessar aquela transação. Então, já começa a complicar. Mas o mais comum a empresa é o quê? FB01, lançamento. Por exemplo, vou lançar folha. Foi até uma sugestão que eu já dei em vários clientes, poucos aceitam. Ah, você vai desenvolver um programa de folha. O que é que é o programa de folha dentro do contábil? Eu vou lançar as minhas rubricas lá, o passivo contra as contas e vai o resultado. Ou se o resultado já foi de outra forma pela própria o departamento de compras, que é a geração da fatura a pagar. Então, você só vai fazer conta contra conta. É um lançamento contábil puro, é a folha. Fala, você não quer gastar um tostão, você vai fazer um programa do zero, tem que contratar a BAP para fazer? Você faz o LSMW, deixa no departamento específico que sabe mexer e vai funcionar igualzinho. Então, na Atos, eles fazem, eles ficaram fazendo, porque tinha um programa global, só que aí vem o problema, lá eles não liam filial e o Brasil tem filial, que é o CNPJ, subnúmero. Então, o cara teve que adaptar o template global ao Brasil e aí você entra naquela linha de templates e pede autorização para mexer no programa global, ninguém quer mexer, o cara falou, quer saber, vai ficar na LSMW mesmo, tanto que depois eles mexeram no programa e o pessoal continua com a LSMW. Ah, já estou acostumado, vai, está mapeado, então é uma opção, mas é difícil, você falou, tem toda a razão, raramente tem usuário que mexe nisso aí, muito raro. E aí